Tô comendo sozinha minha pera, tô comendo sozinha minha pera, viu gente, como eu sou esperta, sozinha eu tô, gostosa, isso, muito bem, ai que maravilhosa, sozinha, deixa a mamãe pôr mais. Oi gente, tudo bom? Eu vou fazer esse vlog pra vocês porque a minha família veio me visitar aqui nos Estados Unidos, então a gente tá fazendo um tour pelas lojas, que eles vão fazer algumas compras hoje, hoje a gente tá na Burlington, então eu vou mostrar pra vocês uma dessas lojas que é muito famosa aqui nos Estados Unidos, se você gosta de ver as coisas que tem nos Estados Unidos, nessas lojas é como o Ross, como o TJ Maxx, a Burlington também é uma das lojas desse mesmo segmento, eu vou mostrar então as coisas pra vocês, o que vocês podem achar por aqui, tá? Meu tio andou aparecendo no meu Instagram, meu Instagram é Vanessa Klein Oficial, se você quiser me segue lá no Instagram, tá? Então acompanhem com a gente o dia de hoje, hoje é sábado aqui, eu vou mostrar pra vocês o nosso passeio aqui na cidade, tá bom? Compras aqui nos Estados Unidos. Gente, essa é a parte de criança da Burlington, é muito boa, assim, de todas que eu tenho, TJ Maxx ou Marshalls, todas, a parte da Burlington é a melhor que tem, eu acho, tem mais coisas variadas, olha, esse negócio aqui que eu já mostrei pra vocês, tá vendo? Que a Rebeca usa, eu comprei, eu não foi aqui que comprei, mas aqui tem também, qualquer uma dessas lojas você acha, ele tá 5 dólares esse negócio, e eu achei muito, muito legal, tem, você acha várias coisas por aqui, então vale a pena pesquisar, sabe? E vir nessas lojas antes de vocês fazerem qualquer coisa, né filha? Fala, eu gosto muito dessa loja, porque agora eu tô com um pouco de chão na minha mãe, mas vale muito a pena vocês virem, Olha que legal, aquelas privadinhas ali pra criancinha, tá vendo, ó? Tem, e é tudo dividido por sessão, sabe? E os preços são bem bons também, deixa eu ver se eu consigo falar o preço desse aqui pra vocês Ah, 28 dólares, esse Tem várias coisas, vale a pena, gente, vou mostrando mais, fica aí Sabe o que acontece quando sua família vem te visitar? Ah, você fica tão entretida que você acaba se perdendo nas filmagens Eu vim aqui na Toys R Us rapidinho, que eu preciso comprar pra Rebeca Um bico de chupeta, de chupeta não, de mamadeira Número 2, porque ela já tá no, naquele level 2, sabe? Então, na verdade ela tá no level 3, mas eu vou comprar o bico 2 por enquanto, porque eu esqueci de comprar o outro E eu vou comprar esse daqui, que custa R$4,49 E eu preciso desse bico aqui, número 2, porque a mamadeira Dr. Browse, pra mim, foi a melhor Eu já falei disso em vídeo pra vocês Se vocês quiserem testar no bebê de vocês Dr. Browse, pra mim, foi a melhor Agora eu não sei, ó, esses copinhos também já são pra cidade Custa R$5,00 esse copinho Tem uns mordedores, assim, que eu acho super legais também aqui E essa chupeta é a chupeta que ela mais gosta A dela é rosa, vocês veem toda hora ela chupando Ela ama essa chupeta, foi a que ela melhor se adaptou Eu tô super fã dessa marca E é só essa marca mesmo que eu tenho usado nela Eu vou pegar esse bico aqui E vou pegar os wipes, water wipes Uma de vocês que assiste meus vídeos, que até indicou pra mim Eu testei e realmente eu amo E as fraldas Honest são as que eu uso também Eu não gostei muito da Baby Gunness, eu achei o cheiro meio ruim Então eu vou pegar... Ih, não tem Eu detesto quando não tem, gente Vou pegar esse pequenininho só pra deixar na bolsa Porque o dela... Acabaram os wipes Eu vou deixar isso aqui na malinha dela Porque eu acabei de comprar um bundle da Honest com os wipes que eu mostrei pra vocês Vou pegar só esse daqui mesmo Pra deixar... Tem 10 Pra deixar na malinha dela De agora Ai, eu preciso comprar também uma outra coisa Porque eu trouxe pó, ela já tomou uma mamadeira Não sei quanto tempo a gente vai ficar fora Eu tô achando que eu vou comprar Essas fórmulas aqui, olha Só que essa tá muito grande, eles não tem da pequenininha Ai, tem Essa pequenininha também não dá muito pra nada, né? Vem duas onças em cada Eu precisaria de dois desse Pra agora, se precisar ela Tomar, se bem que não, acho que dá Eu acho que eu ainda tenho Bom Bom, minha gente Então tá Próximo passo agora é almoço Vamos lá Vocês querem saber o que a gente vai comer? Vou mostrar pra vocês Olha isso aqui Era uma torre De cebola Vou mostrar a foto pra vocês de como tava Então Agora sobrou só isso aqui Na torre de cebola Não terminamos Agora eu pedi salada No meu peixe Eu e Titi Titi comendo a cebola Tá, é Ela pediu igual Mamãe pediu O que que mamãe pediu? Peixe Peixe também Que Titi eu pediu? Eu pedi carne texana Carne texana Então quando chegarem os pratos Você já arrumei A gente está no lugar chamado Sheddars Pega aqui pra mim Tio que eu vou mostrar Quer ver? Aqui ó Sheddars Não sei se aí na sua cidade tem Ou se você quando veio pro Estados Unidos Já visitou esse lugar Mas é muito bom A cebola é maravilhosa Tá? Então quando chegaram os pratos Eu mostro Ah Esse tem queijo Esse tem queijo Gente, uma coisa Hoje é dia 16 Aniversário de Rebeca Ó Rebeca Mesversário Né filhinha? Tá ali Mesversário de Rebeca Filha Happy Birthday Olha aqui o prato Do Tio Milton Nossa Tio E aí Tá surpreso? Hã? Eu tô com um Tapicardia Da tia O peixe Muito lindo Uma delícia Mamãe Tilápia Tilápia E esse é o meu É Green Beans Que eles têm E aqui é a Rebeca Rebeca tá contrariada Né filhinha? Mamãe vai te soltar daí É Vamos comer Vamos Tetê Menê quer Tetê Oi Dia 2 Depois de ontem eu não fumei mais nada Pra vocês Não aconteceu mais nada Na verdade a gente voltou pra casa Mas hoje estamos aonde mamãe? Na Ross Estamos na Ross Vamos gastar dinheiro? Não Quem vai gastar dinheiro? Titi e Judiu Mas eu quero mostrar pra vocês Olha esse Nike Que eu achei aqui Custa 50 dólares Esse Nike Nike Air Max Tem vários sapatos Tem várias coisas Agora O principal de tudo Mais do que tudo É a gente dizer Feliz Mesversário Filha Você fez 6 meses Você fez 6 meses É Você fez 6 meses Não é? Tô muito grande agora Aqui eu fiz 6 meses Você fez 6 meses? Você fez? Te amo amor Te amo filha 6 meses É 6 meses Quer levantar? Tá melhor assim? Gostosa Ontem ela fez 6 meses Gente Ela tá uma querida Continua não dormindo a noite Mas tá uma querida Né? Eu tenho os meus momentos de dormir Coisa fofa Ela tá aí ó Bonitinha Quietinha Né amor? Bom Vamos tomar aqui na Rose Então Vamos dar uma olhada nas coisas Ó Achei um outro Nike aqui Pra vocês verem Esse é Bem feito E agora eu venho aqui pra Foley No Outlet Como vocês sabem Que eu sempre gosto de trazer as pessoas No Outlet Mas antes Olha o que eu descobri Um armazém brasileiro Brazilian Market E vem de coxinha Eu tô desesperada Gente Nós vamos entrar Eu quero saber O que que tem pra comer aqui Eu tô desesperada Por esse armazém Olha só o que eu achei Pão de queijo Morta Morta com farofa Ai Deixa eu mostrar aqui ó Tudo isso Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Hein gente Presta atenção Guaraná Guaraná eu sempre acho Mas e as bolachas Hã? Ó Eu pedi Coxinha Eu pedi Kibe Eu pedi Tudo que eu tinha direito Pra comer Coisas que eu não Não preciso mais ir pra Orlando Pra comer coxinha Tá gente? Desculpa Você aí de Orlando Agora eu já tenho um lugarzinho Pra vir aqui em Foley Comer minha coxinha Hein? Não tô nem acreditando Gente Olha minha cara A coxinha é ruim Hein? Coxinha Coxinha é estranha O Kibe é bom O brigadeiro é bom Agora a gente já veio Pro Outlet Porque a gente tava meio decepcionada Ficou decepcionada É Agora nós vamos gastar nosso dinheiro Porque a gente tá muito decepcionada Cara dela Tá? Então hoje é dia de Outlet por aqui Vamos ver Os meninos Olha R$19,90 as polos Tem uma variedade Tem uma variedade bem grande E tem umas malhas com 60% de desconto Isso é na loja da Tome Isso é na loja da Tome Isso é na loja da Tome Em qualquer Outlet Eu já fiz inúmero Eu já fiz inúmeros vlogs pra vocês Nesse mesmo Outlet aqui Mas cada vez é uma coisa diferente Se você ainda não assistiu No meu canal tem alguns vlogs Mostrando esse Outlet Uma dica que eu sempre dou pra quem vem no Outlet Vai no Mall Office Que eles chamam E pega um guia Compra um guia que eles te dão os cupons de desconto Pra quando vocês forem nas lojas Pagarem mais barato Entendeu? Eu tô indo pegar o meu Aqui ó Cupons Oi Oi Paramos no Michael Kors Eu e mames Com o mesmo óculos 50% de desconto Qual é o preço? Ele é de R$99 Então vai sair R$50 Né? A gente não comprou A gente não comprou Mas a gente tá gostando Olha esse espelho Dá pra vocês me ver Hein gente? O que vocês acharam? Michael Kors Isso aqui tem bastante coisa E tudo é 60% de desconto Mas o óculos Muito legal Eu tô achando muito legal E tem um Tem outros modelos aqui ó Mas esse daqui Hein? Adorei Esse outro modelo Gostaram dele? Esse modelo ficou muito bom também mãe Sério Nossa tá muito bom mesmo Obrigada Agora a mamãe vai experimentar outros modelos por aqui E a gente tem mais umas bolsinhas Eu nem sei o preço Mas eu adorei essa bolsa Tinha uma lá que tava Cento e pouco eu acho Ó Relógios 250 dólares E aí você tem 40% de desconto É isso? É Você tem na verdade Olha esses que lindos Olha esses Você tem 100 dólares É Quanto que é para eles? Tem desconto? Você tem 100 dólares Tem uns dourados ali 100 dólares de desconto Então é 150 dólares Adorei essas daqui ó Mas eu vou mostrar que eu mais gostei desse lado Eu tô muito bem Eu não sei o que você tem Eu vou mostrar que eu não sou Eu amo 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 Gente, olha o que eu peguei pra Rebeca Aqui, ó Essa calça tá no clearance 10 dólares, essa calça vermelha E essa jaquetinha Também 10 dólares, achei a coisa mais linda E tem um monte de coisas no clearance Ali, nessa parede A loja inteira, assim, normalmente Tá com 60%, normalmente Tem 60% de desconto Na parte de criança Eu tô na parte de criança Agora, mas Parte de adulto E no meio do outlet a gente encontra uma maçã Gente, olha isso aqui Nus Olha essas Ah, meu Deus do céu Mas essa daqui, hein Ex¹